Fala rapaziada, mano, estamos aqui, porque como no vídeo, mano, que eu gravei pra vocês desse novo evento, eu não cheguei até o final, e agora eu vou tentar chegar até o final aqui nesse vídeo, beleza? Então já vai deixando o like aí, que no vídeo de hoje a gente vai concentrar, não vou falar muito não, porque esse modo é muito difícil, mano, entrou uns carabom aqui, eu falei, vou botar pra gravar, porque senão eu vou perder conteúdo, filho. O famoso urubu do conteúdo, e só bora, mano, aqui tem que desviar, o mano conseguiu bugar ali, bugou de novo, né? Ele tá bugando ali, ó, cadê ele ali, ó, Lohan, ele tá bugando. Vocês não vão escutar a call dele, porque a gente tá gravando pelo, se comunicando pelo WhatsApp, então não vai dar pra vocês ver a call dele. É, tomei dano aqui, ó, porque eu tô concentrando, morri. É muito difícil, mano, tem que concentrar e, cara, é, traz hard, é muito hard. Tá muito hard essa fase, mano. Eles não te escutam, mano, ele falou pra deixar o like e se inscrever aí, ó. Ah, mano, buga, velho, ele pula. Mano, tu tá bugando aí, não sei como, velho. Tu bugou aí, não sei como, mano. Tá vendo? Ele pega no teu pé, mas não te mata. Ué, o que é isso ali, rapaziada? Até ele tá... Ó, ele disse que nem ele mesmo tá entendendo o que que ele fez ali. Eu vou tentar bugar. Vou tentar bugar aqui também, mano. Será que é por causa da minha skin, mano? Eu vou tirar o caps, o negócio aqui, pra ver se buga. Vamos ver se vai bugar. Mano, tem uma parte que buga. Ó, morri. Que pena. Eu morro... Mano, a última parte tem como bugar, tá ligado? Mas muito difícil. É muito difícil, mano. Ó lá, ó. Ele não tá tomando dano, velho. Olha aquilo ali. Ele não tá tomando dano, mano. Ele disse que não tá entendendo também. Tá todo bugado. Tá estranho, mano. Eu vou tentar passar na raiz aqui, tá ligado? Tentar passar no modo ra... Ah lá, não dá, mano. Trinta e nove minutos, velho. Trinta e nove minutos e quando eu chegar na fase lá, velho? Vai tá quanto? Cinquenta? Cinquenta segundos? Tem nove pessoas aqui e tomara que dê bom, tá ligado? Glória a Deus. Glória a Deus. Nove pessoas aqui no servidor. Tomara que dê bom pra gente conseguir ganhar. Porque eu quero muito saber o que ganha. O mano disse que vem uma espada e todo mundo morreu. Morreu dois... Três caras morreram. Vai dar bom, mano. Vai dar bom esse daqui. Essa vai dar bom. Essa vai dar bom. Se não der bom, não deu bom. Se não der bom, eu não posto. Se não der bom, não posto. Ah, mano. Peguei a manha. Peguei a manha. Peguei a manha. Se eu clicar muito... Se eu clicar muito rápido, ele buga. O áudio... O pulo buga. Aí eu tenho que clicar nas manhas. Ó, tá vendo? Dois toques. Dois toques. Morri. Nem nas manhas, velho. Nem nas manhas. Que raiva desse evento, mano. Que raiva, velho. Chega. Já tô cansado. Eu não... O cara não tá tomando dano, velho. Será que não tem algum canto aqui que buga? Tem que ver algum canto aqui que... Ah, aqui não dá pra bugar. Tem, tem, tem. Aqui em cima na pedra, ó. Aqui em cima na pedra tem. Só por causa da parede invisível, né? Se não tiver a parede invisível... Vamos ver. Aqui, ó. Ah, já deu. Já deu. Última fase. Let's go, come on, brothers. O dragão vai todo bugado. Será que vai dar bom, mano? Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Eu confio, eu confio. Calma aí que o áudio do Roblox não tava saindo. O miserável é um... Essa aqui eu confio. Cadê? Bora pra parte bugada. Aí, é bugado? Certamente que sim. Agora vem, rapaziada. Um trilhão de três bolas. Um trilhão de bolas. Tá ligado? Aleatoriamente. E essa daqui que é difícil, mano. Ele falou que recomenda clicar duas vezes na bola. Quando tiver vindo duas bolas de vez pra você. E aqui é a parte bugada, mano. Aqui é o segredo. Ó. 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 Lerdinha, ó. Lentinha, ó. Daqui a pouco vai começar as minhas... Ó. Olha. Os caras ali tomou. Ali também não dá dano. Na pedra ali também não dá dano. Ali, rapaziada, não dá dano. Ali também, lá, ó. Não dá dano. Essa vai dar boa, mano. Essa eu tô sentindo. Porque tem muita gente, eu não sei. Tem muita gente, vai dar bom. Nove pessoas, é. Cara, velho. Nossa, mano. Eu quero ver. Tomara que eu drop. Tomara que a gente drop, hein. Se a gente dropar... Ixi, veio duas pra mim agora, hein. Ó. Batei duas vezes. Veio duas bolas, clica duas vezes, mano. Beleza. Vai vir mais uma pra mim. Toma. Mano, essa tá easy. A outra que a gente jogou, tava vindo toda hora pra gente, mano. Três bolas de uma vez, rapaziada. Veio pra ele. E tem que clicar três vezes, rapidão, né. Três vezes, rapidão, mano. Ai, só porque eu ia tentar colocar tua voz aqui. Ai. Tomou, tomou. Vou deixar aqui no padrão. Você não tomou, mano. Você tomou. Toma cuidado, mano. Você vai ter que tomar, tem mais... Calma. Vou baixar tua voz. Pronto. Tentei colocar o áudio dele aí, rapaziada. Acho que vai sair agora. Eles já tão te escutando já, eu acho, se pá. Pode falar normal agora. Ó, duas bolas pra mim. Lá ele. Sai fora. Ai. Uma vida, mano. Uma vida. Agora eu tô alinhado, hein. Toma. Uma vida. Uma vida. Tem nove... É, dá pra ganhar, mano. Já tiramos um de dano dele. Mano, fica muito difícil, velho. Imagina se a gente tivesse que pular isso aqui, velho. Certeza que eles colocou propositalmente isso aqui. Isso aqui é proposital, mano. Eu acho que nem é bug. É proposital mesmo. Olha. Tem que ser muito rato. Tem que ser muito rato. O bom é que se um cara morre, tem muita gente pra poder ele renascer, velho. Muito bom. Cliquei antes. Ah, que droga. Não, tá bom. Tu consegue aí. Ainda tem mais... Um, dois, três, quatro, cinco plays, seis... Nossa, todo mundo tá vivo. Dá pra ganhar essa daqui. Se o dragão quiser tomar dano, né? Se o dragão quiser tomar dano, né? Tem que rebater pra ele. Uai. Meu Deus. Ah, mano, vai te lascar, velho. Tá vendo, rapaz? Não, mano. Eu fico muito puto, velho. Porra, mano. Que merda, mano. Tá aqui... Morri. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Eu confio, eu confio, eu confio. O cara morreu. E o ruim é que a gente renasce com uma vida, rapaziada. A gente renasce com uma vida. Uma vida. Ainda peguei a foicezinha, hein? Cagada. Deixa eu ver esse tecã. Pega aí a foice. Eu não peguei? Aí a foice que eu tô, rapaz. Tem que rebater pro dragão, pro dracônico. Tem que rebater pro dracônico. Mano, não rebate pros players, mano. Clica no dragão. Ah! Droga! Vem muito rápido, mano. O cara tem que ter um Sharingan aqui pra passar essa parada, mano. Rinne Sharingan, Sharingan, Mangue Kyo. É, ele não morreu até agora, mano. Cara, faça o script aí. Mano, eu tô rebatendo pro dragão e tá indo pros players, velho. Eu não tô entendendo. Tá indo pro clone e aí o clone bate pra nós. Ah, é o clone. Tô vendo. Caramba, tem clone. Mano, a gente tem que viver porque os carinha tão morrendo. Esse cara aqui tá estranho, viu? O cara tá fazendo e pulando. Esse cara aí não tá estranho? Boa, 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 boa. Boa, boa, mano. Tá chegando no peito, caramba. Falei que essa daqui ia dar boa. Não sei, mano. Será que vai ser drop aleatório? Será que vai ser o quê? Ó que cara burro, mano. Seu burro. Burro. Bola fraquinha, mano. Ó, só ele fazer isso, ó. Ó, ó. Ó o clone, ó o clone, ó o clone, ó o clone. Falou o quê? Que o dragão parece jogador, será? Será, mano? Que o... É... Vai, vai, vai. Ai, cara. Mais um, hein? Será que é mais um? Toma. Meu Deus. Que cara burro! Meu Deus, cara. Vai te lascar, mano. Cê é do... Porra, caga-tronco. Morreu, caga-tronco. Toma, dracônico. Oito. Toma, dracônico. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Toma, dracônico. Eu tô com... Eu tô com o mouse nele, mano. Eu tô com o mouse nele. Tô ligado, é, mas... Não tem como, né? Vai do jeito que vai aí. Ai, cara. O ruim é se, tipo, vim várias bolas seguidas. Já pensou, vim, tipo, assim, umas três? Vim umas... Sei lá. Aí, ó. Toma. Três dele. Falta três dele, mano. Três dele. Três dele. Vai nele, vai nele. Boa! Boa, 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 boa! Ah, mano. Falta mais. Foi? 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 Caralho. Foi? Oxi. Não foi, não. Eu já tava pulando da cadeira aqui, mano. Já tava pulando da cadeira aqui, mano. Eu já tava pulando da cadeira, mano. Quatorze bola dele. Beleza. Vamos, meus mano. Vamos, meus mano. Tem quantas pessoas no servidor, velho? Deixa eu ver. Tab, 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 tab. Não tá indo, cara. O tab. Toma. Onze bola dele. Beleza. Ai, a vulnerabilidade dele, mano. Boa! Ô, maga! Ganhamos. Ganhamos. Finalmente. Ô, caralho! Puta que... É aleatório, mano. Explosão ou espada? Se liga. Se... Não, se liga. Se liga no... Ah, mano. O que aconteceu, velho? Ah, não, mano. Não, mano. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Eu fui pra outro server. Eu fui pra outro server. Ó, vou pegar ela aqui agora, mano. A gente passou, mano. Conteúdo. Ainda bem que... Ainda bem que eu gravei, cê é louco. Olha isso! Caralho! Serpente lança. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Cadê tu? Cadê tu? Tô aqui, mano. Tô ganhando a sua. Aqui. Tu ganhou o quê? Tu ganhou o quê? Plosão. Tô vendo. Essa daqui, mano? É, é. Tu pegou ela também, mano. Peguei. Peguei. Ah, mas cadê tu? Cadê tu? Cheguei. Se tá doido, velho. Aí, rapaziada, ó. A gente postou um vídeo. Não pegou. Não pegou, mas a gente foi e pegou, mano. Depois eu vou tentar jogar pra pegar. Acho que é essa animação aqui, ó. Aí, ó. Eu e o Holohanzinho aqui, ó. A nova espada. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto. Valeu, falhou. E missão cumprida, hein? É isso.